Bruno, não, não e não, não dá. Cara, é só duas noites, é muito rápido. E você viu, eu vou pagar, na verdade o Renato vai pagar. Tá, mas quem é o tempo com isso? Mano, você é o único cara que vai poder acomodar ele aqui na sua casa, sua casa é grande. Tipo assim, mano, e ele é de boa. Tá, de boa. Ele é só um primo do Renato. E ele nem tá que nem um maluco aqui dentro da minha casa. É, ele usa uma máscara estranha, porque o Renato falou que ele já sofreu um acidente há um tempo atrás, ele tem o rosto meio que machucado e ele tem vergonha. E por isso que ele usa uma máscara. E ele meio que... Ele até dorme de máscara? Possivelmente, eu acho. Você nunca dormiu com ele não, foi? Não, eu não dormi. E quando eu dormi, ele trocou o quarto. É que assim, ele veio passar a série de fim de ano aqui em Londrina. Porém, quando ele veio, no ano passado, ele ficou na casa do Elite. Sim, agora você vai jogar bomba no meu toba. Não, só que agora eu não tenho a casa do Elite. Eu preciso de duas noites só pra me arrumar um lugar pra ele ficar. O problema é que ele não tem identidade, não tem CPF, não tem RG, não tem nada. Tá, e... É só duas noites. Todo mundo acha que minha casa é hotel. Não, é sério. Esse mês, sem brincadeira, ele já ficou umas oito pessoas aqui em casa, já. Mas é que 20, né, mano? Tem três andares. Mano, mas é só hoje. Por favor, ajuda eu, velho. Não, você falar que não tem como, tudo bem. Eu vou entender, ele não vai ser amigo normalmente. Só que você pode me ajudar. Porque onde que eu vou colocar esse carro? Não tem como colocar ele em casa. Colocar um trem desse dentro de um hotel é impossível. Isso eu te garanto. É, ele não tem no momento. Ele tem, sei lá, parece ter cabelo de criança, usou até uma capa. Ó, ele já aprontou algumas coisas no passado, mas ele era menor. Agora ele tá até diferente, eu tô estranhando muito. Ele já pichou a casa do Elite, mas ele não vai fazer isso aqui na sua casa. Não. Ele já levou algumas coisas, né? O quê? Que coisa? Coisa tipo, levou, sumiu algumas coisas, mas depois ele devolveu, tá ligado? Ah, tá. Ele gosta de ficar fazendo brincadeirinha, tá ligado? Não, brincadeirinha. Nada de nada macabro. Não, 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 não. Você conversa com ele e tem macabro. O quê? Aqui minha casa é de família de Deus, graças a Deus. Vem pastor aqui todo mês. Pastor não, vem padre, bense aqui, reza no meu quarto, na casa inteira. Minha mãe e minha avó são crentes até o extremo. Eu sei. E eu também. Mas ele tem um quarto sobrando? Quarto do seu irmão. Quarto tem, cara. O negócio é... Deixa eu falar, os moleques já estão muito tempo lá embaixo sozinhos com o cara. O jeito que eles são é capaz ou de um matar o outro. É, Rafael, é mais fácil ele bater nos três. Tá bom. Mas antes do CDC a gente podia entrar num consenso. Hoje é toda massa de dinheiro que dá, Luana, sério mesmo. 1.500 a noite. Duas noites. Renato tem a porva, certo? É, vou mandar pro financeiro do Renato pagar, né? Exatamente. Então se o Renato tem a porva, ele pode fechar 1.550. 50 reais mais, pão. De 1 a cheia da noite. Tá bom, tá bom. Se você conseguir fazer uma nota escrita, tipo assim... Eu mando pra um Excel. É, e só pra me passar pro financeiro, e o financeiro fazer o Pix Prost, e amanhã cedo já faz. Ele vai ficar essa noite e a noite que vem. Mas você que tá segurando a minha? Mas você que tá apertando. É. Vamos descer, de verdade. Desce lá que eu vou ter que falar um pouquinho aqui. Só... Mano, não demora. Gente, vocês não estão entendendo nada? O Bruno, do nada, vocês viram um pouco do início do vídeo, porque apareceu um cara, aqui na minha casa, vestido com uma máscara, sei lá, de quê, das quantas, um coelho, sei lá o que é aquilo. E do nada, ele fala que é um primo do Renato, por isso ficar aqui. Nem essas intimidades com o Renato eu tenho. E só pra pra mim, pra mim cuidar de um... de um ser humano daquele. Rapaz, eu vou descer lá embaixo. Ai, meu Deus! Os caras... O primo vai bater nos três. Não, 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 não. Já falei pra você controlar ele. É normal os meninos ficarem aqui. Você não pode me assustar nesse jeito. Meu Deus do céu. E esse é o primo. Ah, parço. Mas tá tentando conversar com ele, mas ele fica bravo com qualquer coisa. O que é isso? Ô, ô, calma. Relaxa. Calma, calma. Esse aqui é o Félix, o primo do Renato. Eu tô estranhando que ele tá meio diferente. Meio? Porque já faz mais de um ano que ele não aparece, que ele não vem. Aham. E... Assim, ele... Ô, gente, já pode abaixar os banquinhos. É, pode ser. Se vocês ficarem ameaçando ele, ele vai ameaçar vocês, né? Não, não, não. Mentira, porque eu perguntei o nome dele, já arrancou a espada pra mim. É Félix o nome dele. É Félix? Ele fala alguma coisa? Sim, eu sou viado. Não, não faz isso. Não faz isso, cara. Tá. Bem, você vai ficar na minha casa. Então a gente tem que ter uma convenção boa. Esse é o Zanelli, ele é o dono da casa. É. Isso, ele é de boa. É. Eu também sou de boa. É o dono da casa. Ah, não, não. Mão gelada da Peggy. Ah! Sem... Ó, a primeira regra da casa é que a gente não pode puxar... Vocês ficam provocando ele, vocês fazem em qualquer lugar, tá bom? Vocês são inimigos dele. Pô, mas tem seu irmão ali, mano. Olha ali. Ah, eu sou parceiro, né? Eu e ele aqui, você viu, né? Se você vai trair ele. Eu sou de boa? Não, 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 não. Não é nóis, vamos fazer um toque. Aqui, ó. Ó. Agora foi mal, agora foi mal. Só porque seu parente tá ali na parede, você fica com graça. Ah, calma, cuidado, calma, tá aí. Primeira regra, lembra, sem espada, aqui. Sem espada, tá bom? Ele ficou... O que você tá falando? Eu não entendi. Ele falou mal bonito. Ah, ele falou mal bonito. Ele falou mal bonito. Tá bom, a gente vai ter que ter uma boa convíncia. Então, regras, depois das nove, sem sair do quarto, sem ficar assustando... Tem banheiro no quarto, mano. Tem banheiro no quarto, você pode ficar tranquilo, tá bom? Tem papel higiênico. Não, frigobarro não vai ter, mas você... Você já concede. Você sobe com água. Nove horas as portas são trancadas, tá bom? Posso ficar aqui desolado, tipo? Aqui. Porque aqui tá me incomodando. Não, eu não vou fazer nada com você. Só quero ir ali. E aqui a gente não briga. A gente é da paz. É, os moleques são de boa, você entender. Só sai meio dia do quarto. Não é igual o Boto, os caras da outra casa lá. Você tá precisando escovar os dentes, tipo... Calma, eu acho melhor você não ficar brincando assim, porque ele tá com espada. Parece que ele tá num filme viado. Cara, ele tá nessa casa que é folgar em nós. Como que o cara traz um... Eu não sei se isso é brincadeira do Bruno ou não, porque o cara tá com uma fantasia de coelho. Ele, eu acho, ele passou da Páscoa. E, nego, não é nenhum dos moleques da casa, sabe por quê? Porque eu, tipo... Ali a gente tava tentando conversar. E eu vi tudo, tipo... É, não tem coelho lá, mano. Não é nenhum, tem certeza. Oi. É, eu vou mostrar pra você, ali. Dei segundinhos. Tem a grama aí na frente que você vai ficar... Vini, segura a bola aí, vai. Tá, tá bom. Eu tô com muito medo. Eita, maluco! É o... Ele tá na boca, ele tá na boca, ele tá na boca. Eita. Ô, calma, ô. Mano, ele tá irritado com os caras, ele tá descontando em mim, velho. Não, eu vou mostrar seu quarto. Você fica tranquilinho. Ô, quer lá subir, quer jogar... Você joga videogame? Tá de batidão, tá de batidão. Ele é o primo do reato, seu batidão. Ô, Félix. É, então, se esse... Você joga videogame, FIFA? Mostra o quarto dele. Eu vou mostrar o quarto, tá bom? Relaxou. Félix, você joga? É ali em cima. Você joga FIFA? Vamos lá. Joga FIFA, pega só. Quer que eu pegue sua bolsa? Não, eu levo lá pra você. Ele é um boca louca. Eu sou boca louca, igual você. Eu sou seu irmão. Ai, meu Deus, a gente tá no escuro. Eu quero ficar no escuro com ele não. Gente, isso aqui tá parecendo filme pra mim. Ó, você vai ficar no quarto. Esse daqui, ó, na frente. É uma bagunça aí, que a gente tá reformando os negócios aqui em casa. Mas a cozinha é lá embaixo, os copos ficam do lado do bebedouro. Tá bom, tá bom, caralho. Do lado do bebedouro, se você tiver sede, pode pegar a geladeira, tá à vontade. Pode pegar a comida. E... Tem um filme aqui. E sem tapa também. É. Não tapa aqui, depois deixa o tapa lá, cara. Opa. Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Você mexe com você, esse moleque idiota. Não fui eu, não. Você sabe que eu sou parceiro. É isso aí, gente. É, como que ele vai dormir? Já, já a gente ajeita a TV aí. Ai, você... É... Fica aí com ele, ó. Você não quer ficar ali, não? É, isso aqui eu deixei na minha casa, né? Porra, você arrasta pelo celular também, mano. É duas noites só. Eu acho, tipo assim, vocês não tem mais o que fazer. Se deixar ele quietinho aqui dentro, já era, parceiro. Ah, não, já era. Ah, já era, né? E vai ficar na casa de quem? Você vai ficar aqui? R$1.550. Tá, né? Você falou pra ele ficar à vontade de lá embaixo. Rapaziada, são R$3.100. Foda-se. Vai dividir entre a gente? Ganhar. Vai dividir entre a gente? E outra, é o dinheiro que passou pela mão do Renato. Vai ser um pix, mano. Um pix. Mas vai ser... Vai ser dividido? Vai ser pela mão dele. Já dá pra fazer o tatuagem dessa. É dinheiro dele. Ué, R$3.000, dá pra vocês ir gastar... Ah, é. É, sim. É, deixa pra ver. Não, mas é duas noites só. Rapaziada, não passa de um marmo, de um fantasiado de um coelho. De dia, ele sai. E de noite ele volta. Ah, tô tranquilo. Ele fica fora, de outra vez, só volta de noite. Só avisa ele que nove horas da noite. No quartinho, tá bom? É muita não, é barulho. E outra? Vou leitadar. Ah, não, de boa. Vamos fazer um combinado. Vamos. E eu tô indo embora e você fica com Deus e boa sorte. Esconde, esconde. Não, esse tipo de amigo que eu gosto. Não, eu quero ficar aqui. Eu vou levar meu louco comigo, porque senão ele vai babar tudo no chão. Mas aí eu faço ele escorregar, ele sai rolando, a escada aí já era e acaba tudo isso. Não. Esse não acordo. Calma. É gentil, amigo? Eu tô com medo. Eu tô com medo dele vir por trás. Gente, é o mais importante um pro outro, né? É, isso mesmo. Vai ter que rachar o pizza. Eu vou abrir rápido. Só pra ver. Oxi. Entra aí, Bruno. O coelhinho. Coelhinho. Félix. Coelhinho. Ah, não, não. Ah, ele deixou a bolsa dele. Félix. Nove horas é aqui, hein? Ele vai aparecer aí atrás de mim, nego. Ele deixou a bolsa. É, eu acho que é pra dar uma voltinha. Ah, pode dar uma volta. O Félix. Vamos ver o que tem na bolsa dele. Eu não tenho coragem de botar a cara ali nem a pau. Quem vai? Eu quero ver a bolsa. Ele deixou a Katana aqui. Vai lá, aqui então, pra quem botar a cara ali. Eu tiro dos três mil. A Katana tá aqui. Pera, Katana. Pera, Katana. Oxi. Mãe de... Ué? E sumiu? Sumiu. Zanel. Quer que eu acende o flash aqui? Aham. Ó, pra lá. Nada. Pra cá. Mais nada aí. Ah, mãe, tem a dobrinha. Dur, entra aí logo, vai. Entra aí ali. Ele foi dar alguma volta. Eu não sei. Aperte se ele é homem, ele vem aqui agora. Vou dar espadada no pescoço. É o seguinte. Voltando ao nosso combinado. Hum. Dur. Ele vai ficar com a Nicole. Pode deixar. De boa. Eu não sei quem é. A gente é, amigo. Pra tu agora? Pix vai ter. É pra preocupar assim mesmo? Pensei que ele só foi tomar um arzinho. Eu não sei. Nem, você vai... Ah, não. Eu não vou olhar pra essa janela, mas não, velho. Pode olhar. Não vou olhar, não. Eu tô escutando o passo. Não. Não vai lá. Ô, gente, vocês estão começando me deixar com medo. Ele vai ficar na minha casa. Não, não. Mas não é pra ele ficar aqui dentro do quarto. Quem tá saindo? Tá na sacada. Não, mas era pra ele ficar fora. Agora, realmente, eu tô com medo. Ele não tá aqui, cara. Eu achei que... Mano, é impossível ele não tá aqui. Ô, Félix. Que presença ótima. Deixa eu ver agora. Tá bravo? Ó. Lembra do combinado? Nove horas e não pode sair do quarto. Tá? E agora são oito e quarenta. Então, você tem mais uns vinte minutos aí pra ficar na vista. Tá bom? Nove horas no quarto. Vou confiar em você, hein? Já. Isso aí, garotão. Se ele te ver com a catana dele. Fala com o coelhinho, que eu tô com a catana dele. Não. Devolve, por favor. Ah, não. Não. Devolve, guiado. Ele deve ser o coelhinho do tigrinho lá, mano. O que é que tem nessa catana aí, gente? É a catana dele, mano. Ó. Desculpa, tá? Eu fui pegar pra levar pra... Ele vai? Vai apanhar. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Vini vai apanhar. 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 Vou por aqui pra você. Vini vai apanhar. Eu vou fechar. Meu Deus. É, mano. É só duas noites, por favor. Eu vou embora. Ih, ih, ih. Só vai embora. Não, Bruno. Miga e cinquenta, né? Ô, Bruno, eu te faço quinhentos pra você ficar. Duas noites. Cinquinhentos? Quinhentos. Tá doido? Não, não. Mano, você é mais forte daqui e quer deixar quatro marmanhas. Duas noites. Tá bom. Duas noites. Duas noites. E aí, quem tá comigo? Se rachar o picos, eu tô sem, né? Eu, nego, eu acho que eu tenho que ir embora porque... Eu racho entre nós quatro. Cara, então eu vou ficar. Três mil dividido em quatro? Se você prometer que eu posso ir lá, dar um soco na barriga dele, arrancar a máscara dele, eu fico aqui. Você quer tentar a sorte? Não. Nego, vai dar setecentos e setenta e cinco reais pra cada um. Setecent e setenta e cinco por duas noites, rapaziada. Você vai pagar? Não. É o picos que o Renato vai mandar e eu vou rachar entre quatro. Nego, dá dois tanques de gasolina pra Audi. Dá muito valorante... Points. Points. Skin do Fortnite. Dá skin do Fortnite e comprar muita, muita carne pra churrasco. Isso. É. Ó, coisinha feita. Ai. Tá bom. Eu vou só dar o alerta nele e todo mundo dorme aqui em casa hoje. No teu quarto. No meu quarto, todo mundo junto. Isso, isso. Félix. Ó, Félix, eu vou entrar, mas eu não quero briga não. Ah, mano. De novo, mano. Vê se ele não tá... Oxi. Tá fazendo tic-toc, mano. Bananço do tic-toc. Eu acho que eu não tava... Não, ó. Vem. Ô, Félix, viu? Não, não. Você pode ter suas intimidades aí, o que você preferir, mas eu vou dormir com os moleques. A gente já vai pro quarto e nove horas, hein? Boa noite, viu? Fica com o dedo. Eu acho que eu não quero comentar não. Ah, quebrou, quebrou. Quebrou. É, é isso aí. Sem agressão, não esquece, sem sair do quarto, porque são nove horas até noite. Quem quer apagar a luz? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá no seu quarto, sua casa. De boa. Eu pontei que ficar aqui. Não, não, não. Vamos pro quarto. Zara, eu não sei se é uma boa ideia. É. Vamos pro meu quarto. Eu tô ficando arrepiado, Zanella, olha aqui. 775, rapaziada. Duas noites só, pô. Pô, nego, às vezes dinheiro não é seu também não, pô. Fê, a gente tá com um cara que a gente nem conhece. Esse cara pode fazer muita merda. É, exata. Nossa, nego, 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 nego. Exatamente. Um cara que pode fazer muita merda, só que para pra pensar num ponto. São duas noites, só com um maluco fantasiado de um coelhinho, a gente vai ficar com medo. Exatamente, nego. Imagina esse cara, sua mãe tá aqui? Não. É. Por isso que eu não quero ficar sozinho. Menos mal, mas sei lá, se esse cara faz mal com alguma coisa. Rapaziada. Tá, de boa, fechou? A gente vai demenhar aqui? Vai. Eu trago a porta. Eu tô sem chá, porque a porta tava pintando. E eu tô sem coragem pra dormir aqui, eu vou pra minha casa. Tá abandonado? Vou. Certeza? Absoluto. Certeza que quer sair com ele aí? Ô, Félix, tem alguém aí querendo fazer uma visitinha, hein? Vai, Vini. Aí é uma puta mancada, né? É, é uma mancada, né? Então é melhor a gente ficar junto, porque o Bruno, que era o único que tinha coragem de conversar com ele, vazou. Relógio, nego. Isso tá na cara que é armada do Bruno. Não é armada, gente, confia, tá bom? Eu vou dormir dentro de ser armada. Vai ser uma noite tranquila, eu boto o colchão e a gente enviou o filme. Fechou? Aham. Top? Sete cento, tá um doze noites, vai. Faz o PIX antes. PIX antes. O Renato tem que pagar, né? Ah. E é o Renato, pai. Você acha que o Renato dá calote? Eu cortei a boca. Toca aí. Tamo junto? Cortou tudo. Um, dois, três e... Medo. Uhul! Tchau, tchau. Tchau, tchau.